Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Um episódio muito, muito especial porque, veja bem, vou mandar você voltar e ouvir o da Alessandra se você pulou Porque, Lucas, que episódio foi esse que foi ao ar? O terceiro da série Brasil, o País do Basquete Lucas, onde as pessoas voltarem para escutar o da Alessandra que não escutou ainda, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Quero saber o seguinte, você se odeia, amigo do Café Belgrado? Você não quer ter uma experiência plena da sua vida, ou pelo menos experiência plena da vida dos outros? Pois isso é o que o episódio da Alessandra proporciona para você, para mim, para todos os ouvintes Vai lá no feed, procura o episódio com a Alessandra, uma das maiores atletas do Brasil De qualquer modalidade, de qualquer gênero, de todos os tempos Um dos maiores currículos Cara, abriu o coração, abriu a carteira de histórias, viu Guilherme? E veio com tudo para o Belgradão Vai lá no feed, procura o episódio com a Alessandra Se você estiver ouvindo hoje mesmo, no dia que a gente está lançando É o episódio anterior, né? É o episódio anterior aberto, teve no meio disso alguns episódios fechados Mas no feed aberto É o episódio imediatamente anterior a esse Brasil, País do Basquete Alessandra by Watts É o terceiro episódio dessa série É uma série bem carismática É uma série onde a gente fala muito do basquete nacional Com diversas... Com diversos vieses Vieses? Vieses, Guibas? Vieses, vieses Muitos vieses, né? Então vale a pena demais você parar para ouvir esse episódio Tenho certeza que você vai curtir Se você não gostar, vai lá em Arroba o Guilherme Tadeu E xinga o Guibas Estou te dando essa liberdade, mas Tenho certeza que você vai gostar Guibas, hoje aqui De maneira geral, né? Sem ser de maneira não geral A gente vai falar De qualquer coisa De todas as coisas possíveis E de nada ao mesmo tempo A maioria delas é relacionada ao basquete Por exemplo, Guibas O rumor do momento O rumor que não seja envolvido Trocas É que o Anthony Davis Está pertinho aí, né? De assinar a sua extensão Antes do training camp Não necessariamente É pertinho Mas antes do training camp Que vai ocorrer lá para setembro E a expectativa Da galera do Anthony Davis E do Lakers É que eles resolvam esse problema Resolvam essa situação E ele Assine então Uma extensão Pelo máximo Provavelmente Máximo de tempo Máximo de grana É o que é do Lakers Imagina o que quer, né? Guibas Mais o Anthony Davis De preferência O Anthony Davis Saudável É isso O Anthony Davis Saudável É uma referência Da NBA Mais até do que do Lakers Quer dizer Acho que o time Precisa do Anthony Davis Bem É um pouco a diferença É o que pode fazer Com que o Lakers Seja diferente Acho que tem motivo Para se empolgar A torcida do Lakers Foi uma boa Free agency Foi uma boa Pós-temporada Como um todo Acho que o time Perdeu de 4 a 0 Nas finais de conferência Mas perdeu para o campeão E um campeão Que estava bem forte Bem forte Então Só tem um problema aí, né, Lucas? O tempo não para de passar O Lebron vai ficar Um aninho mais velho Isso aí não tem muito o que fazer Aliás, o Lebron Está numa campanha Para o filho dele Ser draftado Por múltiplas equipes Que a gente até falou pouco aqui Recentemente até Saiu um mock draft Com ele Sei lá Em Detroit Uma coisa assim Orlando Não lembro agora Onde que era E ele postou um mock draft Falou assim Ah, então é para lá Que nós vamos Tipo Cara Mock draft Que botou o filho dele No time Ele já meteu essa Então imagino Que pode ser Assim Uma das últimas temporadas Do Lebron no Lakers Não sei se é a última A ideia de que ele vai jogar Com o filho Não significa Basicamente Que ele vai jogar Na primeira temporada Do filho Não está claro isso É um sonho Que ele tem Mas A gente sabe Lebron é Muito competitivo Se o filho dele For parar Num time Meia pouco Ele vai Abandonar O Lakers Nesse ótimo movimento Os ótimos movimentos Que o Lakers tem feito Então acho que é bom A gente ficar atento Aos movimentos Muito movimento Eu usei nessa sequência De toda forma Lucas É Tá legal já Já é uma Já é um Movimentos que Ganham sua atenção Imediatamente Top 3 movimentos Sem contar Movimentos atléticos Não adianta dizer Um crossover Tá Não Não conta Mas conta dança Por exemplo Movimento social Conta? MST Não Também não Tem que ser movimento físico Tá Vamos ver Tipo dança do robô Esse é um tipo De movimento Não Mas seria um tipo Que seria Aceita Resposta aceita Sabe Tá Então vamos lá É Pessoa caindo Macarena Macarena Macarena? Macarena é Muito clássico Vamos supor Você está num No casamento É o mesmo lugar Que toca a macarena É E formatura também Formatura Você está num casamento Aí Você está nesse momento No meio de um jogo Particularmente empolgante De celular Você parou de conversar Com a galera Já está jogando Tá Você para o joguinho Para ver o pessoal Dançando a macarena? Cara Eu tenho uma energia Que Se eu ver uma macarena É capaz de eu entrar Na roda É mesmo Você vai dançar a macarena Baila Tocou Alegria É porque Macarena É esse nível De captação Você queria sentir Isso pelo Oissetpego também Guivas? Não Não Oissetpego não Mas tipo Se você for estrangeiro É uma desculpa Para você sentir isso Pelo Oissetpego Você não conhece nada Oissetpego Pode ser Pode ser sim Acho que faz sentido Agora Lucas Tem outros Queda na rua Te perguntei Você para imediatamente O que você está fazendo Para acompanhar A pessoa caiu na rua Estou tranquilo Não sou desses Você passa adiante Tinha uma coisa Que eu fazia Quando eu era jovem Que era assim Eu passava Sei lá Para uma praça E aí Eu não falava Tinha que ter algum amigo Para rir junto Você não faz isso sozinho Idiotamente Aí você para E fica olhando para o céu Para induzir a outra pessoa Ao erro E para induzir a outra pessoa A me copiar Porque assim Cara É inacreditável Como todo mundo Para e vai ver O que você está Cara O povo é muito Enxerido Isso é mancada Eu acho Cara Eu não posso parar E olhar para o céu Porque a outra pessoa Para olhar para o céu E é mancada minha Se a pessoa é curiosa Você já faz Se induzindo ao erro Você não faz isso Quando você está só É Você não faz isso Na música do Capital Inicial Não É Até uma música Meio cringe Quando você pensa Cara É estranho O Capital Inicial O Capital Inicial Como um todo Mas Lucas Outra informação Dos últimos dias Que me preocupou No que você fala O último movimento Tudo bem O pessoal vai ficar E vai morrer Com curiosidade Vai dormir Pelo menos dormir Com curiosidade O Joaquim Po O Joaquim Po Pode ser o Joaquim Po Você para Para ver o Joaquim Po Como não Dos outros Você não para Não tem esse costume não Viu Guilherme Tudo bem Lucas Nós estamos passando Ainda que fosse Um adedonha Como é aquele adedonha Como é o nome Adedonha universitária Não é universitária Não É Paroímpa Com várias pessoas Tem algum nome Que você começa Contando para o céu Um, dois, três É o Zerinho ou um É, mas aí precisa De mais de dois É, precisa de muita gente Mas esse eu pararia Para ver Porque você começa Apontando para o céu Para ver quantos Continua Guilherme Eu acho que esse assunto Era muito importante Mereceu esse aparte Mas foi para Caminhos inesperados demais É, acho que foi Um pouco longe É Lucas Nos últimos dias Teve uma Uma Como que eu posso dizer Uma União Um encontro Muito interessante Entre Paul George E Brandon Miller O Brandon Miller Andou falando Por aí Que Paul George Era o GOAT Não só que era O jogador favorito dele Mas que era o GOAT Era o melhor jogador De todos os tempos E é uma entrevista Bem legal Acho que o Paul George Lucas é o melhor jogador Podcast No momento Acho que Não tem nenhum jogador Tão bom Fazendo podcast E o podcast dele É muito bom também E nessa entrevista O Brandon Miller Contou histórias Assim Mais ali do jogo Da Summer League E o Paul George Se ofereceu Lucas Pra ser uma espécie De mentor Pra ele É Falou assim Vou passar no celular E você me consulta Pra qualquer coisa Porque Quando eu cheguei na liga O Kobe Bryant Tava muito nisso O Kobe Bryant Já era mais experiente E ele era um espelho Pra mim E eu sei que No final da carreira dele Ele Ele Participou bastante Assim De desenvolvimento De bastante jovens Todo mundo fala muito Do Taiton Mas não era só o Taiton não Por exemplo Por exemplo A Ionesco Que acabou de Fazer Coisas maravilhosas Em torneio de três pontos Da WNBA Era uma das Atletas Que o Kobe Trazia pra perto Pra desenvolver Pra contribuir Enfim E aí o Paul George Ela até Fez um discurso Não foi? Foi No funeral dele Fez sim Porque de fato Uma das questões Que o Kobe Tava investindo Muito tempo Muita energia Era o basquete Feminino Ele tinha As filhas jogadoras Enfim Era bastante interessado Na WNBA também E Lucas E o Paul George Falou algumas coisas Interessantes sobre isso No podcast dele Já Sobre os tempos dele De juventude Em que Ele disse que Quando ele chega No Pacers Ele tem alguns Veteranos bem legais Ele cita O David West Cita O David West Pra quem não se lembra Era um pivô Muito forte Era um touro Matava uma bolinha De meia distância E ele cita O George Hill Como jogadores ali Que contribuíam Com ele E tal E depois ele fala Uma coisa bem interessante Que Ele Ele sente Ele sentia Que ele não foi Um bom veterano Que ele não Havia sido um bom veterano Sabe Antes de chegar No Clippers Então agora Ele tá um pouco Com essa mentalidade Cara Eu queria até Trazer essa questão Um pouco pra você Porque o Paul George Me parece Um jogador Com uma carreira Que Periga ser Daqueles jogadores Lucas Que Para de jogar E assim A gente não lembra Muito bem Dele depois E alguém fala Paul George Aí tu não fala assim Caramba Eu jogava muito Sabe E Cara Eu sou bastante fã dele Me lembro daquelas séries Contra o O Kevies Que ele tava no Pacers ainda E Porra O O Paul George Assim O Paul George Não era um rival Do Lebron Mas ele rivalizou Com o Lebron Na série Jogando muito 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 O Pacers Era o time do Leste Que conseguia dar jogo Com o Kevies O resto Era meio que Sacode mesmo E Desde então Uma troca Que leva ele Pra um experimento Lá em OKC Que não dá certo Uma nova troca Que leva pra um super projeto Do Clippers Que acho que já dá pra dizer Que Não foi bem sucedido De imediato E eu fico pensando De imediato Já tem Cinco anos Agora Cinco anos E eu fico pensando Lucas O que vai ser O Paul George Já tá falando Em Cementor Já tá fazendo Podcast Que mas me lembra Sabe quem O Tig Mac Que vai ser aquele cara Que assim Ele é bom demais Pra ser esquecido Mas Sem as conquistas Nem tem aquelas conquistas Máximas De MVP E nem tem Aquela Conquista de time Pelo menos até agora Então Ele periga muito Ser aquele cara Assim Nossa Ele era muito craque Se não fossem as lesões Né E dele ou dos companheiros Porque o time É que Tanto ele se machucava Como o Yao Ming Se machucava Né Você lembra quando O Rockets Tava numa vibe Que Ele começou a jogar bem Sem os dois Que ele tipo Escola Era o go to guy Do Era um time Huffer Alston Teve uma das maiores Sequências de vitórias Da história da NBA Com 22 seguidas Muitas delas Com o T-Mac E Boa parte delas Sem nenhum dos dois Acho que todas São o Yao Acho que o Yao Participou de pouquíssimo Dessas muitas coisas Era o Escola E o Chuck Hayes Garrafão O Chuck Hayes Referral Doideiros Shane Batier É Givas Então Fica aí O Brandon Miller Tendo a oportunidade De conversar com o melhor jogador De todos os tempos Pra ele mesmo E se oferecendo Pra seu mentor E assim Do Kobe O Kobe Teve que apelar Pro Jordan O Jordan Não queria ser o mentor dele O Jordan até fala Que ficava ligando direto Acabou sendo Mas Foi meio que a força O Brandon Miller Vai ter oportunidade De falar com o goat dele O bode dele Com mais WhatsApp Direto E aí Eu ia até Comer um lanche É isso Eu até trazer Eu fui falar do Brandon Miller E ele me Fui pro caminho Do pôr o George Porque eu acho que é uma personalidade Pouco discutida Porque Ele é bem E assim Ainda a diferença do T-Mac O T-Mac tinha Uma característica premium Que ele era um Scorer Monstruoso O que você lembra do T-Mac? Pô Ele fazia muito ponto Ele fazia muito ponto O Paul George É um Two-way Um ótimo defensor Um ótimo Jogador ofensivo E que é muito bom em tudo O Paul George é bom em tudo Até por isso que Todo mundo acha que o Brandon Miller Pode ser muito bom Porque a comparação é Pô Ele pode ser o Paul George Dessa geração E aí o Brandon Miller Tava falando Sobre Assim Esse jogo contra o Imbaniama E como é que foi Enfrentá-lo Esse era o ponto Que eu ia começar Acabei indo Pra vários caminhos Hoje é podcast Que pode ir pra outros caminhos Então tá tudo bem Geralmente não pode Geralmente a gente é muito rigoroso A gente é muito rígido É E aí o Paul George Fez uma pergunta bem legal Que ele fala assim É Como é que é Enfrentar o Imbaniama Como que você trata ele Ele é um forward Muito alto Ele é um grande imóvel Aí ele falou assim Cara Não sei Eu nunca vi um negócio daquele E o Brandon Miller fala Ele é legítimo Ele é bom mesmo Não é Ele é uma coisa De fato De outro mundo É uma coisa bem diferente De lidar mesmo E Lucas Pelo que se discutiu ali O 50 dólares O corte de cabelo Que o Brandon Miller Gastou aí Pra enfrentar o Imbaniama Preparou um visual Especial Pra enfrentar o Imbaniama Cara A estreia do Imbaniama Basicamente É Informação Já que Faltou informação Toda essa reflexão Que Mas eu vou dizer o seguinte Antes de eu adquirir Uma máquina Que eu raspo Meu próprio cabelo Que isso foi na época Da pandemia Eu não ia mais sair de casa Então vou começar A raspar meu cabelo Aqui Eu mesmo Eu gastava 25 reais Pro cara raspar Meu cabelo E porra É só raspar o cabelo Sabe O meu tá isso aí Não precisa fazer nada E eu basicamente Não tenho cabelo Então Acho que quando o cara Me vê Ele falou Porra Beleza Hoje é dia a dia 25 reais Muito fácil É Então Comparativamente Eu acho que eu gastava Mais braço Para o cabelo Do que o O cara Os 250 reais Que ele gastou Pra enfrentar o Imbaniama Ok Easy money Reflexão aí Me traga uma nova Reflexão Se você Se você É É Careca Como eu Ou muito calvo Pô Economiza Tem Tem essa vantagem Você já vai economizar Muito em shampoo Porque você vai Começar a gastar Muito pouco em shampoo É E Corte cabelo Corte cabelo Não faz sentido Você ir Hoje em dia Que são aquelas Barbearias premium Viu Guilherme No mínimo É uns 50 reais Também Corte cabelo No mínimo Seja só raspar É Guibas Queria falar com você Sobre Draymond Green E o soco Que não acaba O Draymond Green Que já fez Meia culpa O Draymond Green Que já falou Poxa Perdão E tal Agora que o Jordan Poole saiu Guibas Ele já botou Algumas asinhas de fora Já ficou Serelepe pra cá Serelepe pra lá Já fez piadinha E agora No Podcast Do Pat Barberley Ele falou o seguinte Olha Eu não bato Nas pessoas Diálogos Acontecem Com o tempo E você normalmente Não fica pistola Por alguma coisa Tão rápido Tão rapidamente A gente sabe O que que não pode Ser dito Entre os homens A gente sabe O que que a gente Tem que defender Quando a gente Deve se defender Então Draymond Green Tá agora Guilherme Fazendo apologia Ao próprio soco Macetas Uma apologia Em causa própria Guilherme Cara Inacreditável O soco De fato Não acaba É um assunto Mesmo Da temporada Passada Claro que Era da temporada Passada Aliões É off season Você tava fã Da sua careca Aqui Do Corte cabelo De 25 reais Dicas Dicas Na de finanças Aqui Teve Teve outras coisas Que a gente falou Que foi Bastante Pouco esperado Para o começo De podcast Isso que nós nem falamos Ainda da Grande atuação Do Corinthians Em Peru Mas assim Então você imagina Você tem esses personagens A oportunidade de conversar Os assuntos são os do momento E assim No momento O Golden State Trocou O Jordan Poo É a última troca É o movimento Mais relevante Vamos dizer assim Da off season É um caminho Que o time toma E cara É um É uma informação Fundamental Trocou o cara Que tomou o socão Agora Renovou O que deu o socão Renovou O que deu o socão Pagou bem O que deu o socão E assim A impressão Que dá É que Antes a vibe Era um pouco Ah o socão Destruiu o time Depois do socão O Draymond Green Não conseguiu mais Ser o líder vocal Que ele era habitualmente Ele que era o cara Que cobrava forte O soco Teve um impacto Muito ruim No time E vamos lembrar Só teve impacto ruim Porque vazou Pelo menos no sentido Noticiário Porque não ia acontecer nada Não ia ter nenhuma repercussão Se não tivesse vazado Mas tinha uma imagem Tanto que Quando surge a notícia O Golden State Não faz nada O Golden State Não toma nenhuma decisão E mesmo depois Que vem o vídeo Do socão O Golden State Basicamente Fala assim Ah Draymond Vê aí o que você pode fazer Pra se punir Como é que você escolhe Não vem pros treinos Na verdade A impressão que deu Foi o que o Draymond Que decidiu isso Não foi nem o Golden State O noticiário todo Foi que o Draymond Ia se afastar Pra pensar no que fez E cara Ele se afastou por nada Deu a reta final De preparação só Beleza Mas assim Nas últimas semanas O noticiário Era um pouco Depois daquilo Não tinha mais Como continuar mesmo Etc E aí A virada da história Já tá indo Pra outros caminhos Já tá indo Você não tem ideia De como ele foi folgado Você não tem ideia Como ele merecia Aquele soco É um pouco isso Que ele tá defendendo aí Eu acho um pouco Inacreditável Antes disso Ele já tinha feito Piadinhas Sobre o Jordan Poole Em Washington Tem muita gente Pegando fotos Do Jordan Poole Comparando As fotos Dos tempos Do Golden State Apresentação E dos Dos tempos De Washington E ele tá Meio tristonho Nos takes A gente fala Ah mentira Esse é o take Já teve recepção Viu Lucas A vice-presidente Dos Estados Unidos A Kamala Harris Ela Ela é torcedora Do Golden State Então por causa disso Ela já conhecia Inclusive Ela recebeu O Golden State Na Casa Branca E Ela já postou Falando que Jordan Poole Será muito bem-vindo Em Washington Essa parte Eu não ia falar Mas enfim O Jordan Poole Lucas Ele É um dos meus Jogadores favoritos Para essa temporada Eu acho que a gente tem Uma baita história Para acompanhar aqui Imagino que vai ter Bastante espaço E cara Eu tava olhando aqui Pensando na vida Acho que esse Washington Wizards Vai ser bem intrigante De divertido Porque Não é um time bom Tá longe de ser bom Tá bem perto De ser horroroso Na verdade Mas que Vai falar que não tem carisma Tem carisma Tem Jordan Poole Tem Bilal Tem Kuzma E Pra mim já é o suficiente Pra fazer um cartaz Jordan Poole Bilal e Kuzma Então De resto Lucas Sou contra a apologia do soco Pra usar o tema Que você cunhou Sou absolutamente contra A apologia do soco Enfim Um pouco Um pouco chateado Com os desdobramentos Dessa história Que é uma história Que aos pouquinhos Apaga o que foi O Jordan Poole No Golden State E foi uma história Muito boa Foi um jogador Muito importante Pro título O último título Mais recente Título Do Golden State Um cara que foi Fundamental Na série final No jogo final Inclusive E Não gosto muito E é o cara Que pode dar uma virada Nessa narrativa Porque Talento ele tem E tudo indica Que ele vai ter Uma Uma carta branca Que acho que Nem o Steve Care Era capaz de deixar Tão branca pra ele E olha que ele tinha Uma carta bem branca Já vindo do banco E o Golden State A gente não tem certeza De como vai reagir A essas mudanças Dessa temporada Um ano mais velho Pra todo mundo Mais um ano de Clay Sabe É o Chris Paul Chegando Assim Você imagina Você não olha Pro Chris Paul Como você olhava Quando ele chegou No Suns Por exemplo E olha Que o Chris Paul Quando ele chegou No OKC Você já tinha Olhares desconfiados Ainda são mais desconfiados Agora Pra um sistema Que ele nunca jogou E que ele provavelmente Vai vir do banco Nunca jogou Uma partida Vindo do banco Na vida inteira O Chris Paul Nenhuma competição Então Talvez Que o Golden State Fez Mas o título Que eles ganharam juntos Jamais será esquecido Isso aí vai ficar Pra eternidade Gibas Dando uma passada Agora por assuntos Mais Digamos assim Determinantes Da NBA Sabe Esses assuntos Que definem classificação O Daryl Morian Posso só passar Antes então Pro último Segue o Café Belgrado Não é porque Só porque Antes de ir pros determinantes Pra passar rapidinho aqui A gente pode voltar depois Pra não determinantes É Inclusive Só tem determinantes Só tem esse Daryl Morian Até melhor guardar mesmo Vai Traz um não determinantes Não Eu queria só trazer A análise Do Kevin Pelton O Kevin Pelton É um jornalista da ESPN Bastante consolidado Já como analista E ele fez um Reserva do Hollinger O Hollinger Era o grande mago Do analytics da ESPN Aí o Memphis Contrata o Hollinger Pra ser Do front office Aí depois o Memphis Demite o Hollinger Do front office Ele vai pro Atlético E nesse meio tempo O ESPN Contrata o Kevin Pelton Isso E ele faz uma análise Do que foi a Summer League Como um todo Então vou trazer aqui Algumas informações dele Eventualmente a gente pode Conversar ao longo Da office Se vão ter bastante tempo Pra ele Lucas Os melhores calouros Foram nessa ordem Que ontem George Ken Whitmore E Hunter Tyson Tem muita gente Muito empolgada Com o Hunter Tyson O Hunter Tyson Um jogador Senior Que o David Nuggets Draftou Tava no Kibber's Board Tava 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 bem Não tava super alto Mas tava bem Tava no segundo round Um chutador muito bom Um chutador bem interessante Cara Mas mostrou que é mais até do que isso Uma coisa que a gente tem cobrado Do Grady Dick Que era pra ser o melhor Estudador dessa classe Mas ele era uma espécie de Rival do Grady Dick Na ideia Saiu muito atrás O pessoal comprou mais A ideia dele Mas Uma grande notícia O segundo round O Tik é Tik Tok Grandão Isso aí Você vê que o Tik Tok Favorece O talento O Ken Whitmore A gente contou várias vezes A história dele aqui Um cara cotado Pra top 3 Top 4 E despenca Na noite do draft Mas Nossa Summer League Joga demais O Ken Hunter George Outro que era muito bem cotado E acaba ficando Tem um conteúdo exclusivo Pra apoiadores Do Café Belgrado Que é sobre o Tadias Que a gente fala bastante Do Ken Hunter George Lucas Saiu ontem Saiu ontem Tá disponível pra apoiadores Apoia o Café Belgrado Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Mas já fica aí Café Belgrado .com.br Lucas Os calouros mais promissores Vitor Imbaniama Scoot Henderson E Amen Thompson Esses foram os 3 Que ele achou mais intrigantes Mais promissores Sempre lembrando Nossa, que novidade É, a novidade é deixar O Brandon Miller Ele tá deixando O Brandon Miller De fora aqui A novidade é Cara, o Brandon Miller Fez uma péssima Summer League Tudo bem também Deixar ele de fora Mediana, vai Mediana Péssima e pesada Foi bem feio O começo Tinha mais falta Que fio de gol Que bizarro O melhor jogo dele Foi contra o Emmanuel Que ele meteu O corte de cabelo Assim Ousado E tava Foi pro crime É isso Ele começou a sair Um pouquinho da lama Aí ele cita Lucas O Kobe Bufkin Como Vamos dizer assim Aquele que tá mais distante Começou mais assim Ai, 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 ai O que foi isso Ele chutou 13% Na Summer League 4.6 turnovers Foi bem horroroso Foi bem horroroso Foi bem horroroso Ele deu alguns passes Bem bonitos Porém Alguns poucos Bem bonitos passes Mas de maneira geral Foi bem feio Essa é a Summer League Provavelmente Provavelmente A gente vai ver Mas tudo bem O Rock está cheio De É, a gente vai ver Ele na G League Provavelmente Pra desenvolver Um talento muito jovem Então tudo bem Aí Lucas Os melhores veteranos Na opinião dele Os veteranos mais impressionantes Jabari Smith E é verdade Eu esqueci de falar Do Jabari Smith Tô uns dias pra falar aqui Cara, o que esse cara Tá jogando na Summer League Foi uma coisa de louco Se você quiser se iludir Falou? Eu não lembrava O que a gente tinha falado Cara A gente vai ver o episódio Do Houston Acho que logo depois Ah Pode ser Cara, ele jogou muito Nessa Summer League Mas muito mesmo Foi parecido com o que a gente Esperava que ele fosse Como o Calouro Mas é Summer League Então vamos ver Se ele consegue trazer Isso pra temporada Mas ele é um 4, 3 Meio Ele tem a idade de Calouro ainda Ele é bem novo Ele é bem novo O outro Lucas É um autêntico Calouro Devia estar Tá na lista de Calouro Só não tá Não sei porque não tá Chet Holmgren Chet Holmgren Não é um veterano De Summer League Nem de NBA Ele é um Calouro Ele foi draftado Ano passado Mas ele não fez Nada disso Ele não pôde jogar Summer League Ele não pôde jogar NBA Ele se machucou Ele machucou Antes ou depois De Summer League Agora eu não tô lembrando Acho que foi antes Foi um jogo Até com o Leandro Acabastecido depois Eu acho que foi antes Foi antes É Enfim Pode ser Se decidir depois Mas o Chet Holmgren Não chegou a jogar Não jogou NBA É um Calouro E foi muito bem De fato E o outro você citou Num podcast recente Que a gente fez Lucas Orlando Robinson Foi ontem também Que a gente gravou Porque a gente fez Foi do Jazz Do Jazz E ao falar do Jazz Que a gente falou Do que ontem A gente falou Que eles contrataram O New York 7 Do Miami O Lucas até mencionou Que o Orlando Robinson Tava causando Ótima impressão Na Summer League Entrou aqui Como um dos melhores Terceiro melhor veterano O melhor free agent Pra ele é Michael DeVoe Jogou no Portland Pouca gente vai Se lembrar E o melhor jogo Porque que Sim Honestamente O melhor jogo De Summer League Acho que é uma categoria Que nem precisa falar Mas é aquele do game winner Do Jabari Smith Houston contra Portland Foi bem legal De fato Será que foi o que ele viu Gibbons? Que as vezes é isso O cara assiste Com mais intensidade Nos primeiros dias E depois dá uma descansada E esse jogo era aquele Que tinha o Scuttinger O Sammy Thompson Porque ele falou Muita coisa desse jogo Ele falou Quem é muito Um dos melhores Novatos Jabari Smith O melhor jogador O Sammy Thompson Que só jogou esse O mais promissor Melhor jogo Jogou e machucou O Scutting também Jogou e machucou O Lucas Agora Para usar a linguagem Do Do Como é o nome? Among Us SUS Ok É Agora é o seguinte O O Summer League De fato Não é padrão As pessoas Não costumam usar Para grandes reflexões Mas A Isaiah Moble Lucas Acabou aí Sendo estrela Do Summer League Então Muito cuidado Com o Summer League Porque você acaba Dando emprego Para o irmão Do seu melhor jogador Porque ele joga bem Na Summer League Né Né Givas Seguinte O Daryl Morey Que aliás Se aproveitou Da Summer League Né Para trazer Jogador Né Felipe A gente comentou Isso recentemente Né Assinou com O Six Acho que Quando a gente comentou Givas A notícia Que era Two A E depois Virou um contrato Standard Ele falou O James É um dos motivos Que a gente Chegou a estar Três a dois Na frente Ou A gente vai Precisar receber Draft picks Né Escolhas de draft O suficiente Para que a gente Possa trocá-las Num jogador Para ser o parceiro Do Joinpeed Né Se Não conseguirmos Uma dessas duas coisas Não vamos trocar O James Harden Palavras Com Aia 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 Porque O pacote Do Clippers A priori Seria um mix De Norman Powell Espirante Tipo Marcus Morris E um tchau Né E basicamente Isso No máximo No máximo Terence Man Que ah O Clippers Não quer botar Terence Man Para pegar Um ano De James Harden Então Givas Não sei se é Postura do Daryl More Porque enfim O Harden Só tem um ano Só tem um ano O Harden Pode Sei lá Tancar esse ano Tancar Ele mesmo Como a gente Já viu Ele fazer Em outros momentos Pelo Houston E tem até Uma cena dele Pelo Nets Que ele está Correndo E deixa o cara Vim tomar Bola dele E fazer a cesta Depois que ele já Queria ser trocado Então assim É um jogo É um jogo aí De paciência Do Daryl More Funcionou no caso Do Ben Simmons Conseguiu Uma boa troca Até pelo Harden Mas não sei Se no caso Do Harden Vai funcionar Porque Porque quem é Cara Pelo Lila O Hit Está botando Banca Para fazer a troca Que sabe Que não tem Concorrência Quem é que vai Meter uma troca De ou uma estrela Ou asset suficiente Para pegar uma estrela Pelo Harden Existe alguém Meu palpite aqui não Primeiro Acho que o Daryl More Não é considerado Um dos melhores Gêmeos da história Por acaso E também Não é só Você lembra Um dos melhores Da história Ele é Ele não tem título Mas ele é Ele consegue Fazer com que Os seus times Sejam competitivos Sempre E ele tem uma noção Muito clara Do que que é E Trabalha muito forte E acho Que ele toma Decisões difíceis Uma parte das mais difíceis Do trabalho É tomar decisões Nessa situação Em que as coisas Podem dar muito errado Acho que de certa maneira Esse movimento Ele Primeiro Ele Não está muito claro O que é o Harden Hoje para a NBA Sabe Acho que é uma É uma É uma É um tamanho Que talvez A gente Se a gente Compara Harden Lila Por exemplo A impressão Que eu tenho É que hoje O Lila Tem mais time Disposto a fazer A ousadia Do que pelo Harden E assim Tem Mas assim O Harden De ano em ano Pede para sair do time É isso E tem outra coisa O Lila Vem de um Ao NBA Terceiro time Mesmo com seu time Não sendo competitivo E o Harden Acho que muito injustamente Nesse caso específico Sequer foi All-Star Então São jogadores Que estão em momentos Diferentes da carreira Embora a idade Seja meio similar Não é Não peguei para olhar Antes aqui Mas eles São muita diferença Tem muita diferença De idade De um para o outro Agora Fazer um movimento Como esse De esperar Para ver o que vai dar É legítimo Para um time Que não quer Tank Mesmo um time Que quer tank Não precisa ter pressa Mas um time Como o Fila Que precisa botar Alguém para jogar No lugar do Harden Precisa de alguém Que ocupa esses minutos Ele joga mais de 30 Mais de 30 e tantos Por jogo Como que você aceita isso Como que você aceita Ah o Harden Não quer mais E vamos lembrar Lucas A gente passou Boa parte dos últimos meses Aqui Quando mencionava o Harden E o time ainda estava Em temporada Falando assim Cara tem um rumor Que tem muita gente Levando a sério De que o Houston Está muito interessado No Harden Cara não aconteceu nada O Houston Não moveu uma palha Pelo James Harden Não tem nenhum sinal De que o Houston Investiria No futuro Da franquia Investiria o futuro Da franquia No James Harden Isso é um perigo De um lado Que mostra um pouco Que é quando o Harden opta Para dentro do contrato O Harden opta para dentro O Philadelphia Não tem o que fazer Se colocou em situação Para isso E aí como é que você fica Sim É um contrato gigantesco É um cara que você Quer ter do seu lado Eu imagino Um cara que estava jogando aqui Estava jogando bem Não acho que seja o mesmo James Harden De seis anos atrás Mas estava jogando bem Foi o jogador Que mais deu assistência Para o Embiid Na temporada E o Embiid Foi simplesmente o MVP Acho que é uma situação De muito difícil resolução Porque se você tem O principal candidato O principal interessado No Harden Não se moveu Se você ver outro jogador Maior Ou no momento melhor Mais valioso No momento do que o Harden Disponível E com negociações Que não andam E que não são grande coisa Também Acho que Com exceção do Tyler Hero E alguns assets Não vejo outras boas conversas Sobre o Lila Então assim Imagino o que chega para o Harden Lucas Acho que esse é um risco Que o Philadelphia Estando disposto a tomar Vai ter que saber o que fazer Porque são muitos minutos Você abre o elenco do Philadelphia Você vai ver de novo Todo mundo Que a gente sempre viu lá Um time que Não conseguiu Atingir o que poderia Nos últimos anos Com um técnico novo E que o basquete Que esse técnico joga Pode ou não casar Com o que esse elenco tem Acho que é um problemão O que o Philadelphia tem Diante de si Agora Você tem o MVP Você tem uma torcida apaixonada Você tem o Maxi Que vem numa evolução E você tem Um bom GM E um bom técnico Acho difícil Que o Philadelphia Não junte os cacos Lucas Mas no momento Parece meio Um quebra-cabeça Que não encaixa Sabe Quando você pegou A peça de outro Quebra-cabeça E foi montar Num quebra-cabeça Sei lá O quebra-cabeça Era uma praia A imagem final Era uma praia E você está com uma roda Na mão E você fala Cara, onde eu vou botar Essa roda? Já teve situação assim? Não Ainda não Não é uma boa situação Para dar não Kibas Tem uma solução aí Para Qual seria esse encaixe De repente Essa roda Aliás Tem um filme Acho que é o Apolo 13 Que eles precisam Colocar uma coisa redonda Não sei se é Apolo 13 ou 11 Tenho muita dificuldade Com os Apolos Mas lá no espaço Eles estavam precisando Desculpa pelo spoiler Os filmes dos anos 90 Eles precisam colocar Uma coisa redonda Num buraco quadrado E aí eles passam Para os engenheiros E passam Para os engenheiros Da NASA Dizem todo o material Que eles tem Disponível E aí os engenheiros Da NASA Trazem a solução E eles tem que replicar lá E assim eles conseguem Mais um tempinho de vida Não vou dar spoiler Do restante do filme Não, viu Kibas É spoiler do Lucas Não é filme Então você pode dar spoiler Não É filme É história Aconteceu Não Mas é filme também Não, mas aí não é spoiler Você vai dizer Ah, vou assistir a história Não pode Kibas Pode assistir a história Mas assim Tem que ter um filme É igual você falar assim Eu não vou dar spoiler Do Titanic não Entendeu? Tipo, todo mundo sabe O que aconteceu Do Titanic Se não aconteceu É porque não conhece a história Tá, mas sabe Que ele afundou Mas se eu disser Que o Jack A Rose mete a mão No carro lá O carro É Tá, mas eu tenho a impressão Que o spoiler Que você ia dar Era mais estrutural Do que simplesmente Essa história Que você contou Ok O Jack fala Eu sou o rei do mundo É spoiler Mesmo que você sabe A história do Titanic Eu te mandei recentemente Um podcast Do Léo DiCaprio Tentando explicar Por que ele não Subiu na placa Eu mandei um TikTok Só o que você me mandou Hoje é TikTok Que eu já acho Uma evolução Porque antes você me mandava O vídeo do Toguro E agora você me mandava Cara Você nunca entendeu Que eu não te mandava O Toguro Eu te mandava paródias Do Toguro Não, você mandava O Toguro Você mandava Certeza Era o Toguro Você quer saber Quem era o Toguro Você mandava o Toguro É Se olhar O nosso histórico Você vai se arrepender O que você já fez No passado É Gui Bazu Eu te mandei Um rock and roll Do norte do Paraná Tá indo bem Hoje em dia você tá indo muito bem Gui Bazu Melhorou muito Mas assim Eu tenho meu mérito Que eu criticava muito O que você me mandava Eu falava Gui Bazu Não me manda isso Ó Seguinte O Tô sentindo aqui Gui Bazu Que essa parada redonda Pra entrar na coisa quadrada Do Do Darren Warren Vai ser De Angel Russell Lá pra frente Na temporada Sabe Z-Low E mais alguma peça Ou peças Pelo James Harden Harden no Lakers Essa é a minha expectativa Essa é a minha Previsão Porque Cara Eu não vejo Muito cenário Onde o Harden Jogue chateado Ele não tem esse costume Não tem essa vibe E eu não vejo Também Muita opção Pro De times dispostos Que tem assim A infraestrutura Necessária Pra dizer Cara Eu uma seta Um ano de James Harden E o Z-Low Ele é essa Falsa estrela Ele é esse cara Que Não vou dizer nem Falsa estrela Porque joga pra caramba Mas ele é esse cara Que é o suficiente Bom Pra Fãs E time Se convencerem Não Ele pode ser Quem mostrar O nosso time E ele é Suficientemente Irritante Pros donos atuais Pro time atual Dizer Cara Tudo bem Se a gente perder O Z-Low E ficar Com mais um Tugane Vincent Aqui Então Fica aí Essa expectativa Eu digo Os Harden No Lakers Daqui pro fim Da temporada Peço perdão A todos Desenvolvidos Que certamente Nessa altura Estão todos Chateados Com o que eu Acabei de propor Aqui Seguindo Lucas Peço perdão Pro James Harden Givas Ildo Sumo Viu Ildo Sumo É um dos free agents Que eu acho Bem interessante Ainda Que estão no mercado E o Toronto Estaria disposto A pegá-lo O Bulls Não tem a expectativa De que ele fique A gente falou isso Na época Da Bullstopia O Bulls Pegou Alguns armadores Infelizmente Não pegou O melhor de todos Disponível Que era o Iago Mas O Bulls Costuma fazer Coisa errada Mes E O Ildo Sumo Encanta O Toronto Raptors Pelo menos Esse é o rumor Do momento Ildo Sumo Acha que não vai Voltar Pro Chicago O Chicago Acha que não vai Trazer de volta O Ildo Sumo É um free agent Restrito E Indo pro Toronto Vai disputar Minutos ali Com o Danny Schroeder É uma posição Que acabou de abrir Do Fred Van Vliet Acho que faz sentido Pra ele Topar um salário Baixo Curto Pra ter a chance De disputar Minutos grandes No Toronto Raptors Cara Pior que eu gosto Bastante dele É O que você fez Não queria gostar dele Não assim Eu gosto bastante dele E estou um pouco Surpreso Pela demora De um cara Do tamanho dele Do tamanho dele Que eu digo Do tamanho técnico dele Não ter sido atacado Com um pouco mais De agressividade No começo Da free agency Pô Tanto dinheiro Pra lá e pra cá E ficou nessa também Com o Rio de Washington Pois é Bom jogador também Às vezes tem muita coisa De bastidor Que a gente não tem ideia Mas Tanto dinheiro Pra lá e pra cá Que Surpreendente Faz uns 2, 3 anos Que eu estou mais nessa Da notícia De transferência Do NBB Uns 4 anos Sei lá E Às vezes Muita gente não entende Os movimentos Hoje por exemplo Vou dar um exemplo Nós estamos Numa situação Em que tem Dois jogadores Que são elite Elite, elite, elite Marquinhos e Heitsheimer Mas os times Que foram Saindo primeiro Foram Gastando dinheiro Entendeu E agora sim Fica uma situação Que o cara Não vale Pouco Ele de fato Entrega Só que Cara Os times que tem Meio que gastam E aí como é que faz Aí O NBB Não tem teto Mas assim O time Que quer ele Já gastou O que tinha De recurso Fica tentando Achar outro Patrocinador Viabilizar Alguma coisa O time que perdeu Esse cara Porque não deu certo Em algum momento A negociação Já está perdido Porque deixou Para trás Alguma coisa Acontecer Então assim Essa é a história De bastidor Que são mais comuns E ainda se adiciona Muita informação Assim que aí Ó Tal jogador Já não gosta Desse técnico Ó Essa A esposa Desse jogador Não quer morar Nesse tipo de cidade Sabe Então assim Tem muita coisa Que vai confundindo No meio das coisas Que talvez explique Coisas que a gente Não tem acesso E como são jogadores Que não tem tanta cobertura De mídia Mas não tem Tipo Perfil do PJ Washington No New York Times Apresentando como foi A vida dele Então a gente não sabe O que pode ser Que está influenciando Mas acho que Esses dois que você mencionou São jogadores Bem legais Que eu adoraria ter no time E Lucas Essa informação De que ele Trabalha com a ideia De que não vai jogar No Chicago mesmo Essa é uma informação Que o pessoal do Chicago Acho que soltou ontem E ficou meio desesperadinho Ficou uma coisa Como assim Então Deu ruim Acho que é uma grande perda É uma grande perda Assim Chicago no final das contas Não fez nenhum movimento Mais radical Trouxe o Javon Carter Para o lugar do Lonzo Ball E meio que foi isso Acabou Nenhum motivo para sorrir O motivo que tinha para sorrir Perdeu Foi o Iago Jogando O que dá para rir Dá para chorar Aguilas Como assim Lucas Fico confuso É um ditado né O que dá para rir Dá para chorar Acho que é uma música Ah não peguei a referência Então foi isso É É um pouco isso Sabe Lucas Então Estou animadinho Com essa sequência Mas não tão animado Lucas Quanto estou Para mandar um salve Para os apoiadores Do Café Belgrado Café Belgrado É um projeto De mídia Independente É um projeto De mídia Que não é vinculado A nenhum portal A nenhuma produtora A nenhuma agência A nenhum canal Mas nenhum O que é A nada né É Nenhum tipo de coisa Nenhuma corporação Nenhuma corporação O Francisco aprendeu agora Pessoa, coisa, animal Tá ligado Nenhuma pessoa, coisa Ou animal É Agora Cara Hoje o Francisco acordou Eu quero dinossauros brasileiros Ele não tá mais na vibe De dinossauros estrangeiros Meu Lucas Adquirimos um livrinho Da Toma da Mora Que tem dinossauros estrangeiros E ele só quer saber Dinossauros brasileiros Quer dizer Só tem dinossauros brasileiros E ele só quer saber Agora desse Dinossauro do Bauru É um exemplo Dinossauro brasileiro Não, não Eles pegam a espécie mesmo Tem um desenho lá Tem o Horácio também no livro Mas aí tem Ou Fala a cidade que vem O dinossauro Até te mandei a foto Sim Do dinossauro cearense Esqueci o nome do dinossauro cearense Mas eu falei Que esse morava Perto do tio Nepopop Deixou bem legal A história Ele Você mora Perto do dinossauro O dinossauro aqui Viu que você tem Um dinossauro na região do Cariri O Berajara Jubatos O bicho é lindo É mesmo Depois você manda pra mim Que precisa apresentar Francisco Um grande fã Entusiasta aí Dos dinossauros Mas Lucas Queria dizer então Que já que a gente não é filiado A nenhum Coisa animal Ou pessoa Não se nós dois Mesmo E nossa família É A existência do café Belgrado Tá sempre aí Sob risco Tá mais em períodos de Off season Em que Como vocês notaram Falamos de dinossauro Cabelo Enfim As pessoas costumam Se afugentar em qualquer outra coisa Tipo Fofocas de twitter Mas não Os apoiadores do café Belgrado Lutam Com uma garra impressionante Pra manter o projeto Então Queria dedicar a eles Vocês são os responsáveis Pela existência do café Belgrado Se não fossem vocês O café Belgrado Não existiria Então Muito obrigado A todo mundo que apoia o Belgradão O café Belgrado é um projeto de mídia Que por ser independente A gente sabe que Precisamos criar condições Pra que quem nos apoia Receba alguma coisa em troca também E foi assim que nós criamos Nosso plano de apoio Nosso plano de financiamento coletivo Que assim A gente chama de plano de financiamento coletivo Porque a ideia é que a gente entregue Pros nossos apoiadores também Recompensas E nossa recompensa Cara É O que a gente considera Que o café Belgrado Sabe fazer Ou tenta saber fazer Que é podcast E são muitos São muitos podcasts Que são exclusivos Pra apoiadores Eles são divididos em séries São séries exclusivas Pra apoiadores Não sei se você já sabe Se você tá ouvindo Essa propaganda pela primeira vez Você deve estar chegando A pouco tempo No café Belgrado Mas assim A gente consolidou Um modelo Que é bem legal Porque entrega muito conteúdo Pra quem gosta de história Do basquete Mas também Pra quem gosta De conteúdo mais quente Por exemplo Ontem Foi ao ar Pra apoiadores do café Belgrado Dois episódios Da série Fadinha Que a gente fala Da free agency Falamos de Thunder Falamos de Jazz Esses dois episódios Na verdade O do Thunder Foi ao ar Meia noite O do Jazz Foi um pouco antes Dois episódios Que tão com cadeado Lá na Aurelo Lá no cafébelgrado.com.br Se você desbloquear O cadeadinho Nove reais Você já ouve Lucas Interessante contar O café Belgrado Tá dentro do aplicativo Da Aurelo Nosso plano de apoio E tudo Você digita Cafébelgrado.com.br Ele te direciona Pro aplicativo Nosso dentro da Aurelo Você consegue ouvir Pelo desktop Mas o aplicativo É bem mais gostoso Você pode escolher E por lá Você faz tudo Por lá você apoia Por lá você escuta Por lá você tem acesso Aos mecanismos Tem Pix Tem cartão de crédito Várias modalidades Vamos dizer assim Então o convite Que eu faço Se você ainda não é Se você já conhecia o plano Mas ainda não Não considera apoiar Considere O pedido que a gente faz É considere Cafébelgrado.com.br A partir de nove reais Você desbloqueia Todo esse conteúdo Que eu estou falando Entra aí na descrição Do episódio Ou no Cafébelgrado.com.br Vai lá em listas Ou playlist Ou episódios Você vai ver Tudo que é cadeado Você não pode ouvir Porque você não apoia E a partir de vinte Você ainda vem Para o nosso grupo No Telegram Lucas Tivemos queridos Apoiadores Nos últimos dias Você tem o nome Desses belos apoiadores Você disse que estava Muito animado Para falar o nome Das pessoas E rapidamente Perdeu a animação Não É porque eu falei muito Mas eu tenho aqui Eu já falo Eu achei que tinha Quando você começou A falar que ninguém Estava ao nosso lado Você tinha começado A ficar tão triste Que perdeu a animação Mas eu estou animado Para dizer que João Chagas Chegou apoiando o Belgradão É o maior Chagas Depois de quem? Depois do Chagas aberto Maior do que todas as Chagas Possíveis Porra Luiz Negrão Chegou apoiando o Belgradão Valeu Luiz Gui Carelli Centroavante Matador Rapaz O Abel Ferreira Não pode ver o Gui Que dá problema Os caras são rivais Fernando Sobrinho O Néfil Néfil Maranhense Uma das personalidades Mais exóticas De São Luiz Então salve E adjacências Adjacências Apoiador Adam Sandler Tá sempre aqui com a gente Rodrigo Merlo Valeu Rodrigo Também Adam Sandler Tiago Cunha Valeu Tiago Chegando apoiando o Belgradão Apoio hoje É uma hora O Vitor Pereira Mas não O Vitor Pereira Não Não aquele Esse é muito mais legal Que é o Pedro Vitor Pereira Chegou Voltou apoiando De maneira Adam Sandler Valeu Vitor Pereira Diego Barbosa Também Diego Barbosa Agora há pouco Menos de uma hora Atrás Chegou apoiando o Belgradão Veio de Gianes Então obviamente Já recebeu o link De maneira basicamente Automática Se você apoia Com 20 reais Você vem para o nosso grupo Do Telegram Basta querer Tudo pode ser Basta acreditar Guibas Ontem a gente não gravou O podcast Porque o da Alessandra Que foi ao ar Ele era um podcast Que a gente já tinha gravado E estava editando E aí foi ao ar ontem Então a gente não gravou O episódio Aberto ontem Apenas dois episódios Fechados Um foi ao ar ontem mesmo Sobre o Tajess Para todos os apoiadores E hoje foi ao ar Hoje Um minuto da manhã Do OKC Também exclusivo Para apoiadores Só na Orelo Que vocês escutem Mas Chegaram apoios ontem Paulo de Taço Valeu Paulo de Taço Apoio da Alessandra Está lá no Giannis Também João Gabriel Valeu João Gabriel Mário Cipriano Viu Guibas Cracaço de bola Mário Cipriano E o Thiago Rangel Cara de centroavante Faro de gol Viu Guibas Também Thiago Rangel Ou Cestinha Eu sei que Rangel Costuma Colocar a bola Nas redes Craque Viu Guibas Então Um salve A todos vocês Que apoiaram O Café Belgrado Nos últimos dias Alguns desses São Bugs do sistema São os apoiadores Adam Sandler Que a gente chama Que são Que aparece todo mês Para a gente Como se fosse a primeira vez Um salve especial Você não deixa De fazer A escolha Você continua fazendo A escolha Pelo Café Belgrado Isso faz uma grande Diferença para a gente Muito obrigado A todos Que estão apoiando Pela primeira vez E muito obrigado A todos Que vão apoiar Hoje Pela primeira vez Está ouvindo agora Se compadeceu Sabe da situação difícil Do Café Belgrado Quer ouvir o conteúdo Exclusivo Acabamos de falar Por exemplo De episódio do Jazz Do Tanda Que o seu apoiador Vai ouvir Cafébelgrado.com.br Você vai ajudar Muito, muito, muito O Belgradão A continuar existindo Guibas Não parou por aí Não, viu? Tem um assunto Que olha É o Roger Guedes? Lembra muito O Roger Guedes, Guibas Ok Qual seria o atleta De basquete francês Que você compararia Com o Roger Guedes? Ah, tem que ser Bem egoísta Mas talentoso Mas under a tíver Calvo E um pouco calvo Difícil, hein? NBA NBA e um pouco calvo Que está no Knicks Que ele lembra um pouco Um Corinthians também O Nick Lina? Não O Nick Lina Está no Mavis É, já saiu Funier Ok Ele é muito egoísta Mas o resto Acho que encaixa É Eu pensei mais Na parte do calvo Viu, Guibas O Fornier, Guibas Ele andou citando Dragon Ball, né? E isso mexeu com o povo Que o povo curte muito Um Dragon Ball, né? Então ele disse Que aquela temporada Pelo Nick Ele ficava só vendo As pessoas jogarem Que parece mais Com aquele mesmo Do Bob Esponja, né? Olhando da janela As pessoas jogarem Acho que esse Se encaixaria mais Com o Fornier Mas ele falou que não Era tipo o Goku O Goku Quando ele passa um tempão Naquela câmera Hiperbárica Sei lá qual é aquela câmera Provavelmente Algum equipamento Do Lebron James Que o Goku Podia emprestar Pra recuperar Suas forças E o Fornier Tá vindo nessa vibe Pra esse ano Viu, Guibas? Ele é um cara Que Como é que eu posso dizer Guibas? Ele Vai fazer um mundial Acho que vai fazer Um bom mundial, né? O bicho é bola Principalmente no mundo FIBA E Tava só treinando Então tá em terasso Além disso Ele tá em último ano De contrato E O Nix Não quer trocá-lo Como Um Throw-in, sabe? Por qualquer coisa Ele quer fazer valer O fato dele ser Um cara em último ano De contrato, né? Pelas ramificações Do salary cap Agora Você ter sempre Folga Contratual É importante, né? Então o Fornier Pode ser envolvido Em trocas Ele tá Ele já andou falando Que não joga mais Pelo Nix, né? E acho que Nem muito Por escolha própria Mas pela escolha Do Nix mesmo Por opção do Nix E E Fica essa expectativa Será que vai ter troca Do Nix Meter um Goku Goku A galera pensa em coisa grande, né? Guibas Pensa em cara Metendo o Kamehameha Então o Kamehameha é do Goku? Eu não tenho certeza, Guibas Eu não sou muito fluente Em Dragon Ball Às vezes eu tento Eu sou meio fraco Mas eu sei que é Dragon Ball E, pô, o Goku Deve fazer todos os golpes Do Dragon Ball, né? Porque ele começou Como criança Depois ele teve Filho e neto Ele continuou lutando ainda Goku É Rival do Pokémon Assim Na Eu sei que não é a mesma coisa Mas eu digo No universo aí Da Juventude Que não é mais jovem Eles eram meio que Rivais Você diz assim Se tem fanboys Jaspian e Chiendman Tem fanboys de Acho que muitas vezes É o mesmo consumidor, né? Do Jaspian e do Chiendman Não, do Jaspian e do Chiendman Não tanto, né? Porque um É só E o Chiendman é cinco, né? Aí veio o Power Rangers E uniu todas as tribos, né? Não O Power Rangers É a sequência É o Chiendman americano É o Chiendman com High School High School Music Eu não dei É É da mesma época São contemporâneos, né? Pokémon e Dragon Ball Mas acho que as pessoas Costumam curtir os dois Viu, Kibbas? Não sei se tem essa rivalidade Tipo Ash contra Goku Sabe? Ok Até porque eu acho que o Goku Mocetaria muito facilmente o Ash O Ash Um assunto que ele pode fazer É chamar um Pokémon Para defendê-lo, né? E Pokémon não costuma atacar pessoas É até meio proibido Então O Ash ia Ser macetado Viu, Kibbas? É, mas o Me escapa um pouco Essa referência Eu fico muito perdido Cavaleiros do Zodíaco Não, não domino O seu Sua última fluência Em Black Kamen Rider, então? Não, não Não peguei Churato? Não A produção Cinemática Gráfica Infantil Oriental Nunca fez muito sucesso É mesmo? Você é ocidentalista? Cara, eu Posso dizer que eu assisti Cavalho Dragão Cavalho Dragão Eu assisti bastante Chaves Cavalo de Fogo Não, esse aí já não assisti não Cavalo de Fogo Eu gostava muito Como é que era? Só tem 13 episódios Ele passou com 6 anos no Brasil Mundo de Bob Mundo de Bob Eu assisti bastante Aquele do Dogfine Era mais assim SBT, né? Você pode ver A TV Cultura Denis Pimentinha Também tinha Castelar Timbum X Tudo Então, eu não pegava Produção Nacional Caraca Eu pegava muito mal Assim, lá em Maringá TV Cultura era Era uma retransmissão E você está começando a entender Tudo que você é hoje, viu? É Eu só posso ser, Lucas Aquilo que estava ao meu alcance Não posso ser o que não estava Então, eu pegava muito mal Então, passava Mas assim Uma imagem péssima Tinha que meter Bombril na antena Virado Não era fácil Então, você vai lá Por exemplo Passarinho Que som é esse Você não completa com nada Eu sei por causa dos memes Mas eu não tenho referência Os memes Tem memes disso? O Lucas Silva e Silva Eu ainda peguei Mas isso foi um pouco depois Entendeu? Aí já tinha a TV a cabo Aí eu peguei Pegava bem a imagem Acho que o Lucas Silva e Silva É antes do Castelar Timbum Ah, será que é isso? Enfim Givas é enfim Ele apresenta a ESPN hoje O Lucas Silva É É verdade Não é mesmo Eu sei Eu sei Ele é um bom comentarista Não, não é bom comentarista Ele é apresentador Mas ele comenta Cara, os comentários deles Não são nada Ele só faz tipo gancho Sabe? Ah, muito legal Muito legal, Plihal Agora vamos falar com O Léo Bertoltz A Itália é bem forte mesmo É isso que ele faz Ele faz bem Ele é bom Talentoso Guibas O Furnier andou falando o seguinte Ele falou para o Lequipe Quando o jogador francês Quer desabafar Ele vai no Lequipe A gente está no Furnier Esse foi a nota de rodapé do Furnier Que seria um desastre Do ponto de vista basquetebolístico Se ele continuasse no Knicks Na próxima temporada Então o homem quer troca Agora Se você é o Harden Você Na ESPN Você tweeta Você Pô, faz o que quiser O Furnier tem que ir no Lequipe Eu não sei qual a influência do Lequipe Perante a mídia Nova Iorquina Então não sei se ele vai conseguir o que ele quer Porque a notícia que vem do Knicks Se o rumor que vem do Knicks É que eles não querem vacilar Na troca do Furnier Porque eles veem como Uma boa oportunidade De adquirir um jogador Que vinha para contribuir Para o que o Knicks pode fazer Porque é um contrato expirante A gente vai lembrar que Há poucas semanas O Clippers estava adicionando O Malcolm Brogdon Com o Marcus Morris Porque era expirante Então o Knicks não quer Perder esse asset Mas o Furnier não quer ficar no Knicks Quer ser trocado o mais rápido possível E está meio nessa bad vibe Um salve para o Furnier Para os franceses E para os torcedores do Knicks Se você conhecer algum Me diga se ele ficou animado Com o Embiid falando Olha, eu quero ganhar um título Seja aqui, seja em qualquer lugar Os torcedores do Knicks que você conhece Ficaram animados com isso? O torcedor do Knicks que eu conheço Lucas É... Que quando... Quando o adulto balança Ele vem para me dar a mão Ele disse basicamente assim Cara O Embiid fala É uma das características do Embiid Ele sai falando doideiros E beleza, está tudo bem Assim, para o Embiid falar E não acontecer também Pô, o Embiid Meteu uma naturalização francesa Para jogar para a seleção francesa E não vai para a seleção A seleção vai Vai sem o Embiid Já são acho que 12 Acho que foi só para não fazer a brasileira Guilherme Acho que o Brasil andou perguntando Aí ele falou Quer saber Eu vou me naturalizar logo com o francês Já tem um monte de pivô lá Tem o Gobert Tem o... Se eu não for, tudo bem também Tem o Banhema chegando Ninguém vai ficar me chamando Porque eu lembro que foi uma coisa assim Meu Deus, como eles vão levar Aliás, no Mundial a Grécia Perigando, viu? Muita gente ficando de fora Da convocação grega E aquela notícia que saiu semana passada Que o Yannis talvez não vá, né? Pô, nem para estar do nosso lado Essa Grécia meio... É Ficou no grupo dos Estados Unidos Aí agora, é, não vão É, não vão mais, né? Aí quando pegaram o Brasil Foi todo mundo É Fiquei que perderam, né? Não é por ter ido todo mundo Perderam, mas passaram no grupo É Então, Lucas O... Eu não sei se era destaque final Mas eu ia te contar que Eu estou assistindo uma série agora Que é a do... Como fizeram o Poderoso Chefão Sabe? É uma... Cara, o que aconteceu? Eu vou contar aqui Isso é muito Black Mirror, né, Guilherme? Tivo O Lucas me mandou mensagem ontem Eu estou assistindo agora Black Mirror, Guilherme Exato Não vou poder falar essa frase Você disse que faria isso E tá gostando? Cara, assisti o primeiro episódio e... O primeiro de sempre? Você nunca tinha visto? Não, o primeiro dessa última E agora eu tô entendendo Por que as pessoas passaram uma semana Falando assim Leiam as condições de termos Os aplicativos, né? Eu continuo sem ler Ah, pô, pelo amor de Deus A vida é muito curta pra sair lendo tudo, né? Agora É uma... Cara, eu tive que assinar Paramount Porque é o único lugar Que passava todos os jogos Do Corinthians A Libertadores E cara, foi um desastre A Libertadores Mas agora Tipo, já tá a reta final Sul-Americana Agora passa lá também O Espinho ontem passou na SPN Aí eu preciso fazer Usufruto disso de alguma maneira, né? Porque Futebol só me deu desgraça E aí eu vi essa série lá A história De como foi produzido O Poderoso Chefão E eu sou entusiasta, né? Da trama E... Velho Tô tendo bastante Tô tendo uma experiência Bem favorável, né? De entretenimento, assim E o Alpatino É um documentário? Não, não, não É drama, né? É drama mesmo Então assim É tipo uma ficção Sobre como foi feito O Poderoso Chefão É, em tese É pra ser baseado Em fatos reais Mas claro que assim É um ficçãozão, né? É um... Cara, mas é... Você parece que é um Pokémon Não, é bem legal, velho É bem legal Então quem gostar do... Você tem que meio que curtir O Poderoso Chefão Pra você curtir as... As coisinhas, sabe? Assim, que você vai lembrar do filme As situações do filme Coisas que repercutem Mas é interessante, né? Conta aí O Alpatino faz o Alpatino? Não, não dá, né? Porque era o Alpatino muito jovem Então, cara Eu fiquei perturbado pelo Alpatino Depois eu vou te mandar o... O... O print aí da carne Cara, eu fiquei perturbado com o Alpatino, velho Os caras pegaram o Alpatino Que, porra, parece muito Alpatino, velho E é interessante por isso, né? Tem o Alpatino Tem o Malombrando Será que é inteligência artificial? Cara, pode ser Pode ser inteligência artificial Tem o Francis Falcopola, enfim É uma... Mário Puzo, né? O que escreveu o romance Cara, é uma experiência legal Pra quem curte Se eventualmente o seu time Jogou Libertadores Você teve que meter um Paramount Né? Mas também tem muito autor Que pode mandar aí pra você Eventualmente, né? Aí eu até ia dizer disso Porque uma das questões do filme É a altura do Alpatino, né? O Alpatino é muito baixinho E aí... Isso não é spoiler Porque é a história, né? Quando é a história Ele só ficava sentado O tempo todo O chefe, né? O chefe fica sentado Ele ficou bastante em pé E isso era um problema, né? Os caras ficavam muito irritados Com ter um ator E ele não era famoso Na época do filme, né? Eles foram buscar no teatro O Alpatino E o pessoal ficou muito incomodado, né? Mas o Francis Falcopola bateu o pé E o spoiler é que ele faz o filme, né? Acho que as pessoas já sabem disso Mas enfim Vale a pena, viu? Pra quem gosta desse universo aí A gente tava falando do Lucas Silva e Silva Eu lembrei do Alpatino Porque dois grandes atores Sim Né? Não... É O Alpatino tem a desvantagem Não ter ido pro esporte, né? É Ele vai botar o currículo pra comparar Apresentador de ESPN O Alpatino perde Perdeu, é verdade Chora Itália É isso, né? É isso Lucas, você tem destaque final? Guibas, o meu destaque final, velho Cara, eu sinto que esse episódio todo Foi tanto destaque final Que Vou deixar apenas um salve Pra todos os apoiadores Que estão lá no Giannis, viu? Guibas, é muito legal Poder curtir Qualquer assunto que pinta, né? Com a galera do Giannis E Um pouquinho De surreal também Tem uma galera sempre disposta A comentar os episódios Do Café Belgrado Pouco tempo depois, né? Então, por exemplo Já tem comentário Do episódio sobre O Tadjé Sobre o OKC, né? Então, se você curte o mundo Do Café Belgrado Muita gente Conversando sobre O episódio da Alessandra Se você curte o mundo Do Café Belgrado Vem pro Giannis Cara, vai ser Boa demais Por exemplo, Guibas O Isaac, nesse momento Ele Ele tá comentando A história do Que você compartilhou No Twitter Do Café Belgrado, né? A história do Bandai Bandido não Bandai E o Isaac Tá Falando que Não lembrava do Bill Simons No carro do Nepopop, né? Tem isso, né? Então, o Giannis É o melhor lugar Pra você repercutir O mundo do Café Belgrado Mas lógico, né? Tem muito mais Do que Café Belgrado No Giannis Isso é o mais importante Guibas, eu quero usar Um pedacinho do meu destaque final Pra perguntar pra você Como é que foi a seleção Brasileira sub-19 Contra o Canadá, hein? É, não foi bom não, né? Não acabou ainda o jogo Mas o Brasil tá perdendo bem Como se esperava, né? Não se esperava Que o Brasil vencesse o Canadá O Canadá é uma potência O Brasil não O último mundial O Brasil ficou em último, né? O último mundial Dessa categoria Então, acho que eu até falei Isso aqui já, né? No podcast sobre seleção feminina Não, aquele sobre seleções Que a gente fala De várias coisas de FIBA Uma vitória A minha expectativa Nessa competição Uma vitória legal Mais que uma sensacional E... Se ficar em último período De todo mundo Tudo bem A impressão que eu tenho É que esse time é bem legal Assim, as meninas brasileiras Acho que temos uma geração Pra trabalhar aí, né? Perdeu todos os jogos Perdeu pra dois times europeus, né? Lituânia e Itália E agora tá perdendo pro Canadá E perdeu pro Japão Que pra mim é o time Que joga o melhor basquete Do campeonato O Japão eliminou a China, hein? Bem massa Já tá entre os oito, né? Já tá entre os oito É os oito? É, isso mesmo É os oito É um baita time Então, assim Agora o Brasil deve ir Pro torneio B Que a gente conhece bem Provavelmente Pega a Mali, né? A Mali vai pegar a Austrália? Então é isso Quem perder de Austrália e Mali Vem pegar o Brasil Também não é fácil, né? Também não é fácil Eu acho que é isso Nada é fácil O Mali costuma ser bem bom na base É, o Mali ganhou ontem Então, eu não sei se o Mali ganhou da Austrália ontem Ou se vai pegar hoje Isso que eu preciso ver certinho Mas o Brasil pega É contra a Austrália mesmo? É, a Austrália em Mali É, quem perder desse jogo Vem pegar o Brasil O Mali venceu um jogo grande ontem Acho que foi contra o time europeu, então Então, não vai ser simples O próximo jogo Mas, enfim O Brasil vai pro jogo E ganhando Vai disputar o nono Perdendo Vai disputar o décimo segundo Eu já estou no torneio C Décimo terceiro Décimo terceiro, isso É, vai disputar o torneio C Na última vez A gente disputou todos os torneios A gente chegou no torneio último E a gente perdeu pra gente Chegou no final sul-americano Final sul-americano Dentro do Mundial Lembrando, né? Aquele time Aquele time Ele era A geração um pouquinho mais fraca Pô, pós pandemia E aí não teve Classificatório Não teve Copa América Pro Brasil Ver se era mesmo O melhor time das Américas Pra ir O Brasil foi pro ranking Da FIBA geral E aquele time Não era de fato Muito competitivo Esse, de fato Conquistou a vaga Jogando Então É um time mais Experimentado Vamos dizer assim E tá fazendo o que pode E tem uma peculiaridade Desse time, Lucas É um time sub-19 Mas metade do elenco Seis atletas É sub-17 Essas meninas todas Vão poder jogar O próximo sub-19 Então isso é Isso é uma diferença gigantesca Nessa idade E é ótimo Que elas estão indo Nessa idade Porque Hoje O basquete feminino Não tem O Brasil tem oito times só Que jogam seis meses No ano profissional E base Tem menos ainda Time com projeto Que paga salário Que dá Estrutura, né? Só que essa é uma idade Que os scouts Lá da NCAA Vêm pegar jogador Aqui do Brasil Bastante, né? A gente tem várias Da seleção Que passaram por isso A Lana A Nani Que não tá A Camila Não é bem isso Mas ok A Stephanie A Manu Também passou por esse movimento Entre outras, né? Então É um pouco Que o Brasil tem conseguido Desenvolver de talento No feminino Então ótimo Que elas jovem assim Jovens assim Tenham essa oportunidade Já tem várias aí Que já tem propostas A Manu Que é filha do Léo Figueiroz Técnico do Corinthians Já tem proposta De divisão 1 A Tássia também Já tem proposta De divisão 1 Joga muito Outras tantas Vão ter também Então Temos que saber olhar Esse Mundial Sabe, Lucas? É um pouquinho diferente Do masculino Que o Brasil chegou Com expectativa Até exagerada, né? É Até um pouco exagerada Mas chegou assim Tendo sido vice-campeão Da Copa América Ganhado o Canadá Da Argentina Com jogadores Assim Com projeção Essas meninas São bem mais novas Então Nesse caso Nós temos que conseguir Olhar Pra alguma coisa positiva Porque você ficar Olhando o Brasil Tomando Nesse momento Tá 87 a 40 Você ficar olhando isso Vai bater a bad, né? Então vamos tentar Olhar Eu tô ansioso Pela revanche Que a gente vai ter Contra Chinese Taipei Viu, Guibas? No último Mundial A gente perdeu E Eles estão na nossa chave Eles vão pegar a Espanha Hoje Tá na nossa chave É Provavelmente Vem aí pra nossa chave Tô muito ansioso, viu, Lucas? Tô achando que elas vão Pagar pelo que não fizeram, hein? É É isso Valeu? É O destaque final foi esse Valeu Espalhe por aí Que você ouve o Café Belgrado Cafébelgrado.com.br Arroba o Café Belgrado no Twitter Arroba o Café Belgrado no Instagram E Café Belgrado no YouTube Café Belgrado no Twitch Cara Acho que é isso E Ô Guilherme Tadeu no Twitter Ô Neppopop Não, sou Neppopop No Twitter também Vamos conversar, né? Vamos continuar a nossa conversa lá E obrigado por ter ouvido, hein? Em breve estamos de volta Atendo seus ouvidos Com O Salto É isso Eu espero que atendo